Obrigada, que o homem perdoa seu grande amor Eu sei que pra você eu posso contar Abre meu coração, sei que ninguém vai me criticar Outra decepção, mas um falso querer Coração do planeta vai sofrer Coração do planeta vai Será que você não dá sorte no amor? Ou já postei? Abre meu tempo estando essa dor Uma caça sem vinho E amor sem carinho É na madrugada Depois que eu converso com Deus É na madrugada Eu choro lembrando o adeus É na madrugada Que a dor é mais forte do que eu Que eu, que eu, que eu É na madrugada Também tem remédio pra dor É na madrugada É na madrugada A inspiração de bom povo É na madrugada Que o homem perdoa seu grande amor É na madrugada 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 O homem perdoa seu grande amor 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 Amor